Dizem que os anjos são como um espelho E seu brilho sempre enfrenta tudo E seu coração tá cheio Dizem que há um lugar, escreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente Eu vejo os seus olhos, vejo quanto você sente Quando estou ausente Eu sei que você me ouve agora vai me entender Tem falta com a vontade, tudo é nada sem você E eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, peça o seu perfume Tome um banho de flores, peça o seu perfume Eu tô chegando pra te amar Ah, 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 ah Espera um sorriso de lábios em Deus Repara nossa cama e o mundo chegou E eu tô chegando pra te ver E eu quero tentar pra esquecer Desses dez minutos Eu tô chegando pra te ver Eu tô chegando pra te ver E 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 eu tô chegando pra te ver Valeu!